MENTO SUPERMARKET Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal, em especial o Ponto a Ponto. Se você me entende, então falamos a mesma língua. Sim, aquela que já não é mais só de camões, mas de cerca de 300 milhões de pessoas espalhadas por nove países em continentes como a Europa, América do Sul e a Ásia. E para celebrar a potência da língua portuguesa, também como veículo não só cultural, mas econômico e social, Coimbra vai receber no próximo dia 12 de outubro a primeira Casa da Cidadania da Língua. Uma estrutura que promete fomentar os estudos em volta da língua portuguesa, mas também dá um novo ar, uma nova pujança à conexão entre os membros dos países lusófonos. A gente conversou com José Manuel Diogo, que é presidente da Associação Portugal-Brasil 200 Anos, que lidera essa iniciativa. para entender um pouquinho do que a gente está falando exatamente. A Casa da Cidadania da Língua é uma marca registrada da Associação Portugal-Brasil 200 Anos. Então, o prefeito, presidente da Câmara de Coimbra, ele nos desafiou a pegar na Casa da Escrita, que é onde estou agora, que é um extraordinário equipamento municipal, 1.200 metros quadrados com um jardim, três bibliotecas, uma sala de pesquisa, um auditório, uma cozinha industrial, uma copa, duas residências, um orquidário, um jardim romântico, e todo o céu e os sonhos do mundo, na Alta de Coimbra, dentro do património, da cerca do património Unesco, património da humanidade. É um lugar único e central. E então, a nossa Casa da Cidadania da Língua de Coimbra, como todas as outras que venham a acontecer, e mais tarde podemos falar disso, duas já previstas no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, ela criou uma equipe curatorial feita de diversidade e de cuidado com o futuro. Fruto de um protocolo com a Câmara Municipal de Coimbra, nasce agora a Casa da Cidadania da Língua. Antes mesmo de ser inaugurada, essa estrutura, pensa já na sua internacionalização, tem projetados para o futuro, também sedes no Brasil, mais concretamente em São Paulo e em Minas Gerais. Quanto ao futuro, ele é o que nós soubermos construir. O futuro da Casa da Cidadania da Língua é o futuro dos cidadãos da língua que conseguirem aderir ao projeto. E, mais uma vez, esta tua vontade de querer ouvir o nosso projeto é parte desse futuro. A gente agradece ao José Manuel Diogo pela entrevista e pela explicação em torno dessa Casa da Cidadania da Língua, que a partir do dia 12 de outubro vira realidade com o pontapé de saída em Portugal. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.